Essa música é uma parceria que a gente fez Eu, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown Entrou no CD Tribalistas e a gente toca ela no show O CD não tem Passem pássaros e aviões E no chão os caminhões Passe o tempo as estações Passem andorinhas e verões Passe o tempo, passe lá Faço mal com os meus lençóis Passe agora, passe enfim Passe o momento pra ficarmos sós Passe em casa Passe em casa Estou esperando vir cedo Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Estou implorando o seu corpo Vida sem graça Se você não passa no morro Já estou pedindo o que? Passem pássaros e aviões E no chão os caminhões E no chão os caminhões Passe o tempo as estações Passem andorinhas e verões Passe em casa Passe em casa Estou esperando vir cedo Estou esperando visita E no chão os caminhões Passem andorinhas e verões Passem andorinhas e verões E no chão os caminhões Já estou pedindo o que? Passem andorinhas e verões Que delícia